E junho chegou, a gente já sabe, as festas juninas também, como a gente está conversando aqui, e o comércio já se prepara para atender os consumidores na compra de produtos temáticos, como decorações e roupas. Segundo a FEComércio, a previsão no aumento de vendas pode ultrapassar 30% nesse período. Em junho, começam as tradicionais festas do período em todo o país. E quem ganha é o comércio. Na região central de Manaus, as lojas exibem os adereços juninos na fachada para chamar a atenção dos clientes. Dona Maria José já se prepara para as vendas. É um bom período para as vendas, como se fosse um Natal. É o mesmo que vendemos o Natal, vendemos as festas juninas. E estamos vendendo bem, graças a Deus. Geralmente começa maio, junho e julho. Esses três meses são os meses mais vendados. O período junino já começou e com isso começam a procura de tecidos, roupas, adereços, tudo para curtir as festas de São João. E olha, segundo a FEComércio, as vendas nesse ano devem crescer 30%. Este gerente de uma loja de tecidos destaca que é nesse período que a procura pelo produto se intensifica. Então a movimentação é natural da época, a gente já esperava, inclusive a gente teve um aumento nas vendas com relação ao período passado, uma faixa de 12%, 15%. Então a gente espera que até agosto a gente consiga faturar bastante. O movimento também dobra nas encomendas para a produção de roupas. A dona Modesta, que é costureira há muitos anos, já sabe a estratégia para lucrar com os pedidos. A procura é bem intensa, bem intensa mesmo. Tem que aguardar a vaga, senão não tem condição de fazer. E para quem é amante das quadrilhas e de festa junina, a procura pelas peças já começou. Chega esse período, a gente vem sempre no centro, assim, nas lojas de tecido, atrás de tecido, de renda bordada, tudo para os preparativos das roupas, que não é nada fácil. Mas a gente faz sempre o nosso melhor. Chega esse período.